Você que é consumidor, você que é agricultor, esse elo de ligação entre um e outro na atual conjuntura é de suma importância. Painel futuro do campo. Eu entendo que a essa altura, qualquer ligação nos acontecimentos na área do agro é de suma importância. E o Sindicato Rural de Araraquara, atendendo um convite aí, FAESP, SENAR, fez hoje aqui no Sindicato Rural, com a participação de alguns agricultores, convidados, a bem da verdade, um painel de campo. Marcelo, muito obrigado por atender a essa reportagem, a todos vocês sindicatos, o Nicolau de Freitas, o que foi tratado nesse painel? Tadeu, boa tarde, boa tarde amigos do Portal RCA, um prazer novamente estar aqui com vocês. E mais uma vez, trazer as atividades do Sindicato Rural nesse dia. Conforme você mesmo mencionou, Tadeu, a gente foi convidado através da FAESP SENAR, né? E foi escolhido hoje aqui o Sindicato Rural de Araraquara a participar de um levantamento do custo de produção do setor suco energético. Que ele foi desenvolvido em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA, né? Através do projeto Campo Futuro. Então, o PSEG, só para que todo mundo conheça, é o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas. Então, eles nos procuraram, né? A gente solicitou a presença dos agricultores aqui, para que juntamente com essas entidades, a gente pudesse discutir hoje o custo de produção da cana de açúcar, né? O custo de plantio de cana, né? E prestar para eles algumas informações referentes a preços de herbicidas, inseticidas, adubo, calagem, fosfatagem, preço de hora à máquina trabalhada, dentre as diversas operações que são necessárias para a cultura da cana de açúcar, né? E o preço da mão de obra. Então, em suma, foi isso que a gente hoje fez aqui com os agricultores que nos prestigiaram com a sua presença. E somar esforços nesse levantamento do custo de produção, tendo em vista as altas que a gente tem tendo no nosso país, né? Principalmente hoje, falando do óleo diesel, que é um dos itens que a gente mais consome na agricultura e o que mais pesa no custo de produção do produtor rural. Ou seja, são informes de suma importância na atual conjuntura, né? Com certeza, são informes de suma importância para nós agricultores, né? Para a gente ter um balizamento do custo de produção da cana de açúcar. Para que dentro desse setor a gente busque economizar em determinados itens e aumentar a produção para que a gente possa reverter isso daí e ter um controle nos pagamentos das nossas contas e o negócio possa valer a pena ser produzido, né? Agora, Sindicato Rural de Araraquara, convidado, quer dizer, a gente tem um balizamento, então, da cana na região. Agora, um encontro, um painel que teve mais de uma hora e meia de duração, online, que isso fique claro, mas os resultados serão de conhecimento a posteriori. Será feito um release, alguma coisa, para que todos os produtores tomem conhecimento? Sim, sim, Tadeu. Esse conhecimento dessas informações, a posteriori, a gente vai estar informando nos nossos canais, tanto nós aqui, o Sindicato, como a própria CNA, juntamente com o PCEG, né? Esse é um levantamento que está sendo feito hoje aqui no município de Araraquara, né? Ao qual a nossa base de atuação do Sindicato Rural, ela é extensa aqui na nossa região, mas depois, juntando esses informes com outras entrevistas que foram feitas online, isso configurará num trabalho que será depois levado a público e, principalmente, o agricultor que necessita desses estudos aí para fazer o seu plantio, né? E os seus custos, prevenitar tudo isso antes que possa exercer a sua atividade no campo. Olha, aqui hoje nós conversamos com dois produtores, a senhora Paula e o senhor José Pedro Masi. Uma coisa que preocupa muito, a gente percebe no cotidiano, o produtor, é com relação ao custo daí, o painel de suma importância, como você colocou. A safra da cana, né? A gente tem que sempre olhar para o tempo para perguntar isso. Ela, essa foi melhor que ano passado, mas não foi a que vocês esperavam? É, Tadeu, ainda é muito cedo para a gente falar da safra da cana, porque ela começou agora recentemente, né? No mês de maio. Então, a gente vai poder ter esses números, mas no próximo ano, no fechamento da safra. Mas, assim, a gente tem uma expectativa de baixa produção esse ano, tendo em vista a seca que a gente teve, né? E, em seguida, a geada, que veio massacrar muito os canaviais que estavam em desenvolvimento. Então, isso é um fator relevante que pode afetar lá na frente a produção da cana. Muito obrigado, Marcelo Benedetti, diretor do Sindicato Rural. Agradeço também ao senhor Nicolau Freitas, que sempre nos recepciona bem. Está aí, então. Essas são as informações. Aqui nós tivemos, então, um painel de campo. Como já foi dito aí, a FAESP, o SENAR, nessa palestra online, eu posso assim dizer, trouxeram informes importantes, de suma importância, a essa altura, né? para todos os produtores. Daqui do Sindicato Rural de Araraquara, para o portal RCA, falou o repórter Tadeu Alves.